O que é possível? Em corpo ou de vida? Na minha paixão ali? Eu já não sei A português sofre de amor A cantar só por melhor As mágoas que o canto sempre Quando tu vai me assustir os teus olhos Eu sinto os olhos Tentando lançar com os teus olhos Vai lutar Quando tu quiser Pra entrar pra ele Eu vou passar por lá Tentando pelo calzinho Eu vou passar pra ele Vou lembrar que eu já souber Você me ama, eu souber Eu com medo Eu já não sei Eu já não sei Eu sorri, falei para sorrir, também os sonhos virem, a tua dor é demais, eu já não sei, saber ou não trevamente, eu não acho que ela fez esquecer, eu que me ajude a lembrar. Quanto é que eu, que em sonhos tive os teus passos, os cintos anos, o mundo não sabe de lá. Pai, voltado, onde eu desviro em frente das minhas mãos, o corpo a saudade, não há de me honrar, o corpo a saudade, 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 mas o nosso caso é pobre. Amém.